Bom dia para vocês que acompanham a notícia pró-trabalho. Hoje um pouquinho mais tarde em razão da chuva e do nosso trânsito. A cidade está bem complicada hoje de São Paulo, mas nem por isso vai ser menor a nossa participação aqui, vai ser menos intensa. Afinal, hoje é dia de quarta-feira, é dia de falar do que? Do que? Dinheiro extra. E para ter dinheiro extra, é muito importante que a gente saiba como fazer um planejamento financeiro. E eu quero aproveitar para agradecer para o nosso entrevistado de hoje, que é planejador financeiro, que é o Nico Nascimento. Ele foi uma indicação da nossa amiga em comum, também militante em prol da pessoa com deficiência, a Mila Guedes. Beijo, Camila! Olha quem está comigo aqui! Dá um oi lá, Nico! Oi, Mila! Beijo! Obrigado! Nico, é um grande prazer receber você na redação. E aí vamos falar para o meu mentor de educação financeira também, beijo Reinaldo Domingos, que o Nico está querendo saber mais sobre a DSOP, sobre o nosso trabalho na BFIM, sobre a nossa comissão de inclusão e diversidade da BFIM, que vai ter a missão de difundir entre os educadores financeiros de todo o Brasil, ligado à Associação Brasileira, a BFIM, a questão de se capacitarem e garfarem, não fazer assistencialismo não, garfarem o mercado que hoje não é bem atendido quando o assunto é educação financeira. Nico, posso começar já perguntando, antes até de contar da sua história, qual que é a diferença do educador financeiro para o planejador financeiro? Obrigado, obrigado, primeiramente, pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Obrigado, Mila, por ter me indicado, agradeço o convite. Basicamente, sendo bem sintetizar, educação financeira, a gente trabalha muito na questão comportamental, então você vai trabalhar muito crenças, questões que fazem com que as pessoas não tomem decisões conscientes, e levem simplesmente a tomar decisões conforme questões que foram colocadas na infância dela, geralmente até a idade dos 6, 7 anos, quando a gente fala que a gente é um papel em branco, a gente não tem filtro, então entra tudo na nossa mente e a gente carrega isso para o resto da nossa vida. Então, você não pode ser rico, você é pobre, então pobre sempre vai estar ali naquele lugar, então isso a gente carrega dentro do nosso dia a dia e isso compromete muitas nossas decisões. A gente sempre brinca, a pessoa fala assim, ah, quero prosperar, mas muitas vezes a pessoa não consegue porque ela já tem essa crença limitante e aí toda vez que ela ganha alguma coisa, eu brinco que é aquele famoso gráfico de serra, né, que a pessoa cresce, né, consegue batalhar, trabalhar e conseguir algum dinheirinho, e quando conquista aquilo, a primeira coisa que ela faz, quero me livrar do dinheiro, aí o que ela faz? Compra algo que ela não precisa e aí volta para o zero de novo, e aí ela tem que remar tudo de novo para crescer, prosperar, e aí ela faz isso, ela fica a vida inteira fazendo isso, então... Esse sobe e desce. Sobe e desce, ele sobe e conquista... Então a educação financeira vai trabalhar a questão do comportamento. Sim, o comportamental é o ponto mais forte, assim, na questão da educação financeira. E o planejador financeiro? O planejador financeiro, pense ele como um médico, um generalista, que ele trata a pessoa como um todo, ele olha a pessoa 360 graus, ele olha todos esses aspectos comportamental e também a questão estratégica, de como você vai alcançar os seus objetivos e os seus sonhos dentro de uma estratégia que cabe dentro da vida da pessoa. Porque cada pessoa é como se fosse uma digital. Eu tenho meus objetivos, eu tenho as minhas necessidades. E o planejador financeiro, aí te brinca, ele é como se fosse um médico, um clínico geral. Ele vai primeiro avaliar tudo isso e vai dizer para ele, ó, dentro daquilo que você conversou comigo, eu vou criar juntamente com você uma estratégia para que você alcance os seus objetivos dentro de uma metodologia, dentro de um passo a passo que faça sentido para você alcançar os seus objetivos. E, Nico, a gente tem muita afinidade em comum, mas ele começou a me contar a história e a gente vai na história quando a gente já tem uma referência em termos de apuração, né? Uma pessoa de confiança nossa que diz que a gente pode contar aquela história, tem isso, aquilo que é positivo. Então, a gente vai até a apuração, até uma fase onde a gente se sente confortável para desenrolar aqui a entrevista, porque senão a pessoa fica esquecendo de contar aqui. Aí, bom, pegada onde a gente parou. Formado em marketing. Comunicação social. Comunicação social. E pós-graduado em sustentabilidade. Pós-graduado em sustentabilidade. E formado como planejador financeiro pessoal. E aí, por minha parte, eu incluo a questão do inclusivo, porque é uma batalha, um propósito pessoal que eu tenho, de levar a questão do planejamento financeiro pessoal para as pessoas com deficiência, já que também eu sou uma pessoa com deficiência, entendo que esse conhecimento tem que chegar a todas as pessoas. Que eu brinco que, assim, planejamento financeiro pessoal não é só para a Regina, não é só para o Nico, é para todo mundo. Todo mundo tem que ter planejamento financeiro, tem que ter educação financeira. Quando todo mundo tiver isso, nós teremos pessoas melhores, famílias melhores, bairros melhores, uma sociedade melhor, um país melhor. Olha, o meu mentor está dando pulos ali do outro lado de te assistir, o Reinaldo Domingos. Eu estou ouvindo os dois falar igual, é um pouquinho mais jovem que o Reinaldo falando a mesma coisa. E, Nico, como que aconteceu para que você se interessasse pela questão da educação financeira? Veio para você? Veio da sua família? Eu digo que, assim, no Brasil a gente tem duas questões seríssimas que têm que ser trabalhadas. Primeiro, começou-se agora, no ensino base comum, a questão da educação financeira. Já a luta da Berfim, sabia? Já é, conquista da nossa samba de educação financeiros. Que ótimo. Inclusive a questão da ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que também vem junto, corroborando com essa parte. Mas, um ponto principal, eu tenho 42 anos. Como a maioria, eu diria que hoje mais de 95% das pessoas, a gente não teve educação financeira na vida. Não aprendemos isso. Nem, eu ia falar. Ninguém. E eu vejo um outro ponto, que é pior do que isso. Que sabe qual é? Nós temos um tabu na sociedade brasileira, na família brasileira. Nós não falamos sobre dinheiro em casa. Agora está a Viviana, a hora, e nossa grande amiga também, educadora financeira, falando a mesma coisa, que ela tem um trabalho de educação financeira na área da família. E é verdade, é um tabu, né? Esse é um ponto muito engraçado. E quando fala, é brigando. Não, então, a gente fala sobre novela, falamos sobre esportes, e eu não tenho nada contra isso. Adoro esportes, adoro novelas, enfim, acho que tudo está dentro do contexto cultural do brasileiro. Mas por que que a gente não fala do dinheiro? Que todos os eixos que envolvem a nossa vida social, profissional, financeiro, socioafetivo, espiritual, né? Carreira, inteligência, o dinheiro está ali. Ele faz parte do nosso todo. Ele também, me diga qual pessoa que fala assim, ó, que lugar que não tem a questão do dinheiro na nossa vida, no dia a dia. Me diga, um, que não passe diretamente ou indiretamente. Então, por que que a família brasileira não consegue falar sobre o tema dentro, ali da família, do seio da família? Tipo, ó, o que que você tem feito com o seu dinheiro? Puts, dei cabeçada sobre isso, errei com isso. E divida essas questões que um ou outro deu cabeçada. Não tem jeito, a gente dá cabeçada. Eu já dei várias e continuo, às vezes, dando, fazendo algumas coisas, porque a gente não conhece tudo. Mas na hora que a gente pega um pai, senta com um filho, o filho senta com o pai e vice-versa, e tem essa troca de falar o seguinte, ó, vi tal coisa, faz sentido. Ah, não faz sentido por quê? Ah, não, porque você vai ter perdas com isso aqui. E principalmente... Falece a família, né? Justamente. Você traz pra dentro da família um ponto importantíssimo. A gente, às vezes, não faz algumas coisas por falta de confiança. E quando a gente tem o respaldo do nosso pai, o respaldo da nossa mãe, tio, tia e da família em geral, que diz pra você o seguinte, ok, eu já passei por isso, cuidado com isso aqui. Te traz confiança pra dar o próximo passo. E Nico, mas você despertou pra isso em casa? Não. Infelizmente, também lá em casa, não tinha... Enfim, é uma questão cultural. Então, meu pai trabalhava, ele também não aprendeu que vem do pai dele, que vem de geração em geração, e infelizmente eu não peguei isso. Hoje eu tenho uma filha de 16 anos, tento conversar, traz o assunto dentro de casa, ela veio no nosso dia a dia também a gente preocupado com isso, de fazer uma boa gestão nos nossos recursos financeiros, né? Mas não aprendi. Eu fui aprender só isso, depois, já adulto, depois de já ter quebrado a cara várias vezes de tomar decisões, pelo fato de eu não conhecer e não falar isso dentro de casa, não ter ninguém pra compartilhar, errei várias vezes. Então, eu fui aprender isso, por incrível que pareça, quando eu fui trabalhar num banco, uma multinacional, e um dos assuntos que eu ia trabalhar, que eu era voluntário, era pra falar sobre educação financeira dentro das escolas públicas. Ah, e teve que aprender. Então, a melhor maneira, como diz o meu mentor, e na domingo, a melhor maneira de você entender sobre educação financeira, é você ensinar aquilo que você já conseguiu aprender, mesmo que seja só um pouquinho. E o mais engraçado, sabe o que é? Eu percebi o seguinte, não era só os alunos que não sabiam sobre educação financeira, os voluntários também não, e pessoas dentro de banco, não entendiam como fazer a gestão do seu dinheiro, por questões de crença, ou por questões que nunca parou, nunca teve o hábito, nunca foi conversado, então, você vê, pessoas dentro da área financeira... Que não sabiam nada. Não sabiam como gerir o seu dinheiro, o seu recurso da melhor maneira, dentro de uma estratégia, de um método, buscando olhar, porque a gente só olha pra curtíssimo prazo, né? Brasileiro só olha pro hoje, 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 e ele esquece de olhar que a gente vai ficar velho. E foi bom você falar disso, porque daí como o tempo corre, né? Então, eu já vou te puxar, se a gente quer saber o mais importante, eu prometi para o público, como fazer, como elaborar um planejamento financeiro, afinal, vamos entrar em 2019 rasgando aí? O que a gente faz? Qual que é o primeiro passo pra fazer um planejamento financeiro, segundo a sua metodologia? Bom, eu me formei como planejador financeiro pessoal, né? Aqui a gente tem pouco tempo, logicamente não dá pra gente entrar muito a fundo, né? Vamos fazer uns três passinhos pra poder dar o tempo, né? Mas eu diria, assim, seis passos importantes pra pessoa começar. Assim, primeiro, esse é o ponto principal, entenda o que é importante pra você, porque se você não entende o que é importante pra você, o que faz sentido pra sua vida e pra vida da sua família, fatalmente você vai se perder. É igual um mapa, você não sabe nem onde tá, e nem sabe onde você quer chegar, como é que você faz? Segundo passo. Objetivo. Defina objetivos. Mas não aquele objetivo assim, ah, quero viajar ano que vem. Não. Um objetivo que seja palpável, tangível. A diferença entre sonho e objetivo é quando você coloca um prazo praquilo ser feito. Muito importante você dizer o seguinte, e diga pro seu cérebro, diga o seguinte, ó, Regina, ano que vem a Regina vai viajar pro Nordeste. Quando? Data? Quanto você vai ganhar? Aí você começa a definir o que que, os passos que você tem que fazer. Quanto que eu tenho que guardar? Tenho que comprar passagem? Tenho que reservar hotel? Isso é traçar objetivos tangíveis. Enquanto você não fizer dessa forma, simplesmente é algo que você pensou. E isso, pro seu cérebro, ele não vai funcionar, ele não vai te obedecer. Você tem que determinar pra ele data, quando e como vai acontecer. Terceiro passo, que é justamente assim, faça um diagnóstico da sua vida financeira. Você tá endividado? Você tem patrimônio? Quanto? Comece a colocar assim, rapidamente, pega uma folha de papel, tá? E isso que eu falo assim, primeira coisa, numa folha de papel, escreva, o que é importante pra você. Segundo, objetivos. Quais são os objetivos? Simples assim, não precisa de Excel, não precisa de nada disso, cada um faz da sua maneira depois que ele dominar, mas primeira coisa, coloca no papel, o que é importante pra vocês. Dois, objetivos. O que que é importante pra você? Quais são as coisas que você quer conquistar nesse ano? Próximo ano, dois anos, quatro anos, cinco anos? Beleza. Próximo passo, diagnóstico da sua vida financeira. Quanto você tá endividado? Você tá endividado? Quanto? Determine, tenha clareza sobre isso. Quanto você tem de patrimônio? Você tem um carro? Quanto esse carro vale se você fosse colocar pra vender ele hoje? e vai colocando essas coisas. Tem dívida? Depois faça simplesmente uma regrinha. Pegue o valor que você colocou, menos o que você tá devendo, pronto. Esse é o seu patrimônio. Isso é o que você tem hoje. Ah, Nico, eu não tenho. Beleza, vamos começar a caminhar agora pra você ter. Tá? Próximo passo, olhar pro passado. Muita gente fala assim, ah, eu tenho organização, eu tenho controle, eu falo assim, eu sempre marco tudo que eu tenho e tudo mais, né? Aí eu falo assim, beleza, perfeito, acho que isso tá ótimo, tá correto, tem que controlar. Só que você entende que você tá controlando o passado? E eu fiz isso muito, gente. Ainda bem que agora eu sou um quadro financeiro. Esse é o problema. Você olha pro passado e acha que tá se planejando. Primeiro ponto, planejamento, quando você fala de planejamento, futuro. Não existe planejamento em outro tempo. Sempre futuro. Então, entenda o seguinte, olhe pro passado pra principalmente entender onde tá indo o seu dinheiro. Muita gente que eu chego e pergunto e falo assim, me diga agora, qual é a sua renda? Líquida? Não sei. Quanto você gasta por mês? Não sei menos ainda. Então, é importantíssimo olhar pro passado pra entender onde tá indo os seus recursos. Afinal de contas, é a sua vida que tá indo ali. Porque o que a gente entrega quem trabalha CLT no dia a dia é seu tempo. Seu tempo e seu capital intelectual. Então, você tá entregando isso todos os dias e você não sabe o quanto tá voltando pra você. Você não sabe quanto custa o seu patrimônio intelectual, o seu tempo. Justamente. Esse é o ponto. Por isso que perde tempo com besteira, né? Com droga, com cigarro, enfim. Faça isso. A partir desse momento, você vai entender depois onde tá indo o seu tempo e o seu capital intelectual em forma de dinheiro. Descubra quais são os gatilhos que estão levando o seu dinheiro embora. Pra justamente você ter uma coisa importantíssima. Decida pra onde vai o seu dinheiro. Faz sentido você gastar? Exemplo. Tem pessoas que não olham, pagam tarifas de banco todo mês e não sabem quanto gasta. No final do ano, a pessoa gasta 600, 700, 800 reais só com tarifa de banco. Será que esse dinheiro não seria melhor empregado pra ajudar na pagamento de uma parcela da escola do seu filho? Será que esse dinheiro não seria melhor empregado pra ser uma parcela de uma viagem que você quer fazer? Então, é importantíssimo olhar pro passado pra justamente entender as decisões que você vai tomar pro futuro. Bacana, né? Próximo passo, quinto e sexto pra gente finalizar. A partir do momento que você conseguir fazer isso e ter minimamente um controle sobre a sua vida, que eu sempre brinco o seguinte, a gente admite tudo menos não ter controle sobre a nossa vida. Porque quando a gente não tem esse controle, a gente se sente ansioso, se sente o que que eu faço? Eu tô perdido. Triste, né? Triste. Aí muita gente com depressão, mal do século. Assuma um papel na sua vida. tenha controle sobre a sua vida. A vida é sua. Por que que você vai delegar pra que os outros tomem decisões por você? Assuma, seja protagonista na sua vida. Pare de delegar isso pra outras pessoas, pro governo, pra quem quer que seja, seja o protagonista. A partir disso, você tem um poder do seguinte, começa a sobrar dinheiro, poupar, entender o que pode guardar um pouco de dinheiro, aí você vai com uma parte legal, investir. Quando você começa a guardar dinheiro, você sai dessa parte, entende quando você pode poupar, aí você vai pegar esse dinheiro e é o seguinte, vamos pra fazer uma coisa importante, que é entender o poder do dinheiro fazendo dinheiro. Renda passiva, o dinheiro vai estar lá aplicado no lugar pra você. você, esse é um ponto, todo mundo fala muito sobre isso, mas na prática são poucas pessoas que conseguem fazer isso, porque justamente veio um sexto passo. Se você dissesse hoje, pô, quem é seu pior inimigo quando se trata de planejamento financeiro, educação financeira? Não são os bancos, não são o cartão de crédito, não é o cartão de crédito, não são as pessoas. É você. É você mesmo. É você. Você tem que entender isso. Pô, triste a realidade, mas é você. Você tem que se comprometer. Esforriu muito tempo. Eu brinco que é assim, faça o seguinte, se você tem dúvidas, pregue alguma coisa no espelho que te lembre todos os dias. Qual o seu objetivo? Aquilo vai te fazer manter. Grave um vídeo hoje, dizendo o seguinte, ó, eu me comprometo a fazer isso e daqui a algum tempo eu olho. Eu brinco até melhor, põe na tela do seu celular e isso é um cara cego falando pra pessoa que enxerga. Põe uma... Se essa semana tiver uma semana difícil, coloque na tela do seu celular aquele fundo vermelho. Tipo, cara, eu não posso gastar mais do que aquilo. Então, coloque no fundo da sua tela vermelho. Passou aquela semana difícil? Divida um mês em quatro semanas, por exemplo, pra você entender, ó, essa semana é a semana vermelho, porque é a semana que eu tenho que pagar as contas mais pesadas. Depois, próxima semana, aliviar um pouquinho? Põe amarelo. Põe verde, põe azul. Pronto. Aquilo vai te ajudar a fazer uma coisa importante. Ela fala assim, ah, não precisa fazer. Precisa, sabe por quê? O seu cérebro precisa que você diga pra ele, eu quero que você faça isso. enquanto você não conversar com ele e dizer o seguinte, nós vamos fazer isso aqui. Ele vai acabar sempre levando você pra sua crença limitante, pra entregar, o gráfico de serra que você cria prosperidade e entrega, cria poupança, cria riqueza e entrega. Você tem que batalhar todos os dias contra as suas crenças, criar uma estratégia que te possa alcançar os objetivos e os sonhos que você quer. Ai, amigo, parabéns. Obrigada por você ter vindo aqui na notícia. Nossa, quanto conhecimento. Já viram que ele tem que voltar, né? Obrigado. Quem quiser saber outras informações sobre o seu trabalho e como é que faz? Eu vou deixar meu contato aqui do WhatsApp, principalmente porque eu tô muito focado em levar esse conhecimento pras pessoas com deficiência. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo pra gente fazer alguma coisa junto, uma palestra, inclusive eu faço palestras também sobre o tema de educação financeira e planejamento financeiro. Eu gostaria muito, se alguém tiver assistindo e quiser me levar pra gente fazer algum evento relacionado pra pessoa com deficiência ou em geral, empresas, meu WhatsApp é 11 São Paulo, né? Então é 97181 1007. Tá bom? Parabéns. Eu já convidava a fazer parte da Befin com a gente. Vim ser educador financeiro, lá, ativista, pra que a gente leve educação pra todo o país e essa conscientização da inclusão. Eu quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por eu estar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação levando informações que se transforme. A toda a nossa equipe, o pessoal que trabalha remotamente através do nosso repórter Ed e dizer pra vocês que a gente mantém esse sonho no ar com a vida de soluções ou comunicação. Nico, você já sabe qual o seu melhor ângulo? Não. Não? Não? Já pensou em ser garoto propagando o seu produto e serviço, Nico? Pode ser. É? Então é quase cliente aqui, ó, já tem o cliente aqui. Pra saber outras informações, como adquirir as nossas soluções de comunicação, são mais de 12 soluções, através do nosso WhatsApp 11-993-87-3713. A gente também vai em breve estar divulgando o nosso aniversário e espero que vocês tenham gostado antes dos comentários. Tchau! Tchau, gente. Prazer.